Os moleque tá chapadão, tá chapadão de paranga Faz o passo, 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 MC, MC Quest novamente, especialmente pra eles, pra elas Faz o passinho do romano, mas aquele com câmara na câmara, na câmara, na câmara, na câmara, na perna Parou, abastece, vai fora e volta pra dança Parou, abastece, chacoalha e volta pra dança Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com o verdô, com o verdô, com o verdô, com o verdô, com o vergonha Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com o verdô, com o verdô, com o verdô, com o verdô, com o vergonha Joga a bunda pra direita e pica, joga a bunda pra esquerda e pica Faz o passinho do romano, mas aquele que eu tô com o verdô MC, MC Quest novamente, especialmente pra eles, pra elas Faz o passinho do romano, mas aquele com câmbra na câmbra, na câmbra, na câmbra, na câmbra, na perna Parou, abastece, aba fora e volta pra dança Parou, abastece, chacoalha e volta pra dança É o DJ Lohan na produção Parou, abastece, chacoalha e volta pra dança